Música Amém. 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 Tá falando? Não. Ó, eu cortei uma vez, né? É. Dá uma caminhada. Ó, o que é a palma? O que é? É? É. 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 Obrigado, gente. Teu bravo. Teu bravo, teu t rés. Ó, 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 ó. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ave Maria, meu Deus Ave Maria, meu Deus Ave Maria, meu Deus Ave Maria, meu Deus Uma volta só 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 Foi aqui que eu peguei Foi aqui que eu peguei Uma volta só Uma volta só Uma volta só Paraná-e, 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 Paraná-e. Paraná-e, Paraná-e, Paraná-e. Paraná-e, Paraná-e, Paraná-e. Paraná-e, 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 Paraná-e. Paraná-e, Paraná-e, Paraná-e. Paraná-e, 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 Paraná-e. Paraná-e, 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 Paraná-e. Paraná-e, Paraná-e, Paraná-e. Paraná-e, 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 Paraná-e. Paraná-e, Paraná-e, Paraná-e. A CIDADE NO BRASIL 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 É Paraná É Paraná É Paraná É um gabinete, é um gabinete, é um gabinete, é um gabinete. 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 O camarada, vamos embora, camarada. É um dos três, é um dos três. É um dos três, é um dos três. É um dos três, é um dos três. É um dos três, é um dos três, é um dos três. 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 A bolita, a bolita, a bolita, a bolita, a bolita. A bolita, a bolita. A bolita, a bolita, a bolita. A bolita, a bolita, a bolita. 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 A bolita. A bolita, 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 a bolita, a bolita. A bolita, a bolita, a bolita, a bolita, a bolita. A bolita, a bolita. A bolita, a bolita, a bolita, a bolita. A bolita, a bolita. A bolita, a bolita. A bolita, 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 a bolita, a bolita, a bolita. 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 A bolita, a bolita, a bolita. e perguntando, pô, ele me lê como vai, vai, para, 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 só nunca treinando para cá, não. Você não vai, só treinando, é o primeiro a chegar em Curitiba, né? Curitiba para mim é a minha cidade, não nasci lá, não sou nordestino também, sou sergipano, fui para o Rio por três meses, e depois eu me igrei para Curitiba na doida, né? Aventurado com a poeira. É, foi uma história longa, né? Curitiba é uma cidade também muito 3% alta, cheguei lá no dia negro, né? Em 75, e foi lá que eu venci, que eu cresci, e que eu acredito, sempre acredito na capoeira, em todos os sentidos, né? Com profissão, com tudo, né? Terapia, com esporte, com luta, com cultura, tudo. E, no máximo, em dois anos eu vou estar voltando de novo para Curitiba, porque a mulher também está mexendo de saco, a gente quer voltar, ela é carioca, eu gosto de Curitiba, né? Curitiba é realmente uma cidade fantástica, a capoeira cresceu muito lá, muito, né? Quando chegar, só estávamos no ex-regipre, e nós ralamos muito, fizemos muita coisa, com 3, 4 graus, frio na rua para divulgar a capoeira, mas é importante que a capoeira cresceu, não apenas a capoeira está nessa bagunça que está aí no mundo inteiro, né? Não só no sul, não, né? No mundo, a capoeira está uma bagunça. Em termos de graduação, em termos de vítulos de mecha, aí o cara sai do grupo, vai montar grupo, vai virar mecha, é uma confusão danada. Não sei por que fazer isso com a artes componesa, né? Ela não merece isso, a capoeira. Então, vocês que estão aqui, se um dia pretenderem sair do seu grupo, do seu professor, quando for criar um grupo, cuidado, cuidado. Não adianta você pegar padrinho, é tão bom você começar e terminar, formar uma pessoa. Primeiro se forme a mecha, depois manda o seu grupo. Então, sim, para expor. Mas as pessoas, ele é este, um sai, não está do grupo, a outra apoia, é uma casa de dinheiro. Esse problema não é só na capoeira. Eu sei o que estou falando, vocês até nem sabem, o nosso presidente da regula é a faixa preta de jiu-jitsu. Você vai mandar um monte e-mail, os graissem da faixa preta de jiu-jitsu. Também tem bagunçado também, jiu-jitsu. Menos que a gente. Maitai também. Maitai, eu vim começar o Maitai. Maitai começou em Curitiba, com neve. Na minha academia, vocês já não sabem. Eu vim começar. Maitai começou no kimono preto. Entendeu? Então, eu vim tudo começar. Então, também está bagunçado. O cara vem de outra luta, sabe chutar, prende um pouquinho de mão, pronto, já é preta lá. Então, também está bagunçado. Então, tudo está bagunçado. Sabem que a nossa capoeira está demais. Então, porra, eu acho que a pessoa que faz capoeira, a capoeira tem que tratar a capoeira como um filho. Se você não gosta, quem não gosta de um filho? Tem que estar com amor, com carinho. Mas as pessoas não. Tem muita gente aí que estraga na nossa capoeira. Então, essa é a minha preocupação com a qualidade das pessoas em botar no mercado de trabalho. Entendeu? Respeitar, ter educação. Esse é um problema sério da capoeira. Educação. Tem o cara que estuda, faz duas, três horas, mas continua sem educação. Quer pisar nos outros, falta de liberdade. Então, o menino está aqui, eu não acreditei. Não é que nem isso em várias pessoas. Não é que nem todo ser humano. Não é que nem o próprio contrário. Não é que nem todo mundo. Então, sempre mostrando que o bom é trabalhar com a capoeira com transparência, com responsabilidade, com serenidade, não ficar fazendo que nem uma coisa do passado. Quantos espaços que eu já fui para dar aula, não quero mais não. O cara que pegou dinheiro no batizado sumiu. Quem nunca ouviu falar nisso? Vendeu cálcio e não entregou. Uma coisa bem amadora, coisa de sujo. Coisa suja. A gente tem que cuidar disso. Tem que cuidar da capoeira, como se fosse nosso filho. dar amor para ela. Ela está com amor mesmo, com carinho. Porque ela merece isso. Ela não merece o que estão fazendo com ela. Entendeu? Então, isso é importante. Aqui está um grupo de amigos. Eu nunca brinquei de casa de grupo. Teve uma fase difícil da capoeira, porque todo mundo teve importação exército, porque a época de 90 os pegava. Mas hoje não. Então, o que está defendendo bandeira de grupo? Bandeira nossa é capoeira. Bandeira da capoeira. Porque se a gente surgir, a gente vai chegar lá. Entendeu? Então, é isso aí. Então, a capoeira precisa disso. Estava pensando que o Mexico ia ter no parro. Toda hora a gente teve um problema feio, com a capoeira, com o mestre lá, se envolvendo com o problema, preto, a polícia. Agora surgiu mais um caso sério aí, em São Paulo. Vocês já viram aí, o Armandinho, o Zezo, que o Zezo, vocês chegaram a ver já é isso? Eu não sei. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas é muito complicado, muito triste isso, sabe? A gente trabalha tanto, tem um cara de estrada ali. Entendeu? Então, o meu eleito está aí, está fazendo um trabalho bonito aqui. Precisa melhorar mais. Tem que... A saúde eu vou estar em Plumenau. Vocês já sabem o livro, eu tenho um curso, eu sou da nossa escola. Eu tenho todos os lugares que eu fui, eu consegui realizar o que eu queria. Em Belém, em BH. E tenho certeza que em Plumenau também vai ser assim. E é isso aí, gente. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade da capoeira, da nossa espiritualidade. A gente não tem que ser absurdo bem. Ficar brigando com o cara. A briga é na roda. As pessoas interpretam mal. Fernando, capoeixo é falco. Capoeixo não é falco. A falsidade é na roda. Saiu? Não. Saiu na roda, acabou. Aquela falsidade, faz que vai, não vai, é na roda, aquilo é do jogo. As pessoas andam lá fora. Isso não tem que ser falso lá fora. E mesmo assim, com respeito, né, velho? Claro. A falsidade que eu estou falando é a falsidade dele. A onda do mar. Faz que vai, não vai, vai. Se derruba. Então, é isso aí. A capoeira precisa melhorar. A sua suspensão é melhorar. Entender que tem que praticar o bem. Porque a vida é um espelho. Você faz mal, bate e volta. Bate e volta. Olha o que eu estou falando. Então, pratica o bem, você vai ser muita coisa boa. Quem tem fé, é a vida de Deus. Sabe Deus. Tá, é isso aí. Vamos tocar, vamos fazer uma perna certa. Aplausos. 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 Ela tem nem que mexer ouro Foi eu que mandei voltar Corrocar nela uma praga Esse tempo se lembra Ela não me lembra Meu Deus e eu já vou me lembrar E na noite amarrada Meu Deus, como ela é o seu cabão Na beira de uma praia Um bonito voar E ela sempre me jurando Que iria outro no montão Corrocar nela de maré Jogar em Santa Maria Com as coisas nesse mundo Que meu coração palpina Um milimão, um poder e uma aranha Uma moça bonita, camaradinha Viva meu Deus E ele, viva meu Deus, camarada Viva meu mestre E ele, viva meu mestre, camarada Viva seu foguês E ele, viva seu foguês, camarada E ele, viva meu mestre, camarada Viva meu mestre, camarada E ele, viva meu mestre, camarada Ai, 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 ai Ei, ei, ei Vem embora Ai, ai, ei Ei, ei, ei Eu vou embora, vou embora Nada tem sofrer Só tenho giro e salva E o minuto da cala de amar Ai, 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 ai Amém. 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 Eu quero ver essa galera que está lá atrás, o menino de óculos, a galera que está aí atrás, escondidinho, está jogando. Quem não jogou ainda, é hora de jogar agora. Pega um cara com um graduado e um menino que não jogou, uma menina, alguém que ainda não jogou. Vambora! Um mestre, outra mestre, uma pessoa que lutou, alguém que ainda não jogou. Vamos fazer assim, quem já jogou com quem ainda não jogou. Tá ok? Vamos lá, vamos respeitar que com certeza é os alunos mais iniciantes que estão ali atrás, que às vezes ficam um pouco desceiosos em ver os mestres, professores, a galera mais graduada jogando e fica um pouquinho receoso. Então, vamos botar isso para jogar, vamos deixar a galera participar também. Vamos participar, vocês viajar, vocês saem de casa. Eu sei quando eu era menino ainda, ainda sou um moleque, quando eu era menor, Eu saia de casa e era na intenção de que eu quero jogar para cada um chegar lá e ninguém me deixava jogar. Toda vez que eu chegava aqui no pé do grimbau, eu venho de ser moleque. Ou tinha tanta gente que não dava nem para chegar lá. Eu sei porque o pessoal é ruim. Então, agora é hora de vocês, galera. Joga, aproveita agora, hein? Vamos lá! E aí, Santamaru, Santamaru, Santamaru! E aí, Santamaru, Santamaru, Santamaru! O Congular da Descambalada Utilizar não naviar o lugar Não grita da proverbial Tem uma intenção pra Bowl Glória, o Neve é seu abspronrar Saque 분위as de excessão Na Dec Mount Mas quando não faz Terce Tax circuito É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. 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 É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é, é. É, 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 é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. 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 É, 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 é.